Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Cacá Magalhães e o vídeo de hoje trazendo o passo a passo dessas lindezas aqui, olha. Elas são as minhas orquídeas, olha aqui pra vocês verem. Bem delicadinha, gente, dá pra fazer um mix aí pra fazer as tiarinhas, tá? Se você já gostou aí do modelinho, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, tá? E não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim, isso ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E vamos ao passo a passo. Então, gente, vamos precisar aqui de tecido, eu tô usando aqui o de cetim, tá? Mas vocês podem estar usando também a organza cristal também, que vai ficar bem bacana. Vou estar precisando aqui de uma faixinha slim. Linha em agulha, eu tô usando ali na mesma cor do cetim, tá? Do tecido. Cola de silicone. Vou utilizar aqui, ó, pérola de 5 milímetros, a de 4 milímetros e estragem de costura, tá? E vou aqui utilizar esse molde. Tá bom, gente? Esse molde foi o mesmo que fiz. Você pode tá fazendo ele também, se você não tiver. Esse aqui eu fiz com a latinha de refrigerante, ó. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o molde pra quem querer, tá bom? Quem quiser ir, eu vou tá deixando o molde aí na descrição do vídeo, tá? Se você tiver sua maquininha de selar fita, né, você vai tá usando aqui também, pode tá usando aqui essa colinha permanente. Você vai passar uma camada bem fininha aqui pra... Colar aqui no tecido, né, e ficar fácil na hora de passear lá na maquininha, certo? Porque aí não vai correr o risco de escorregar. Aqui eu não tenho a maquininha, o que que eu vou usar? Pra quem também não tem, é uma dica aí. Vou tá utilizando aqui o ferro de solda, tá? Eu afino sempre um pouquinho a pontinha dele com uma lixa mesmo, tá? Com uma lima. Esse aqui tá quente, deixa eu deixar ele ali. E aqui, eu não... O meu não tem cola ainda, porque eu não tive dificuldade de fazer. Mas pra você que tá iniciando, você passa uma colinha, porque vai fixar. Aqui, ó, eu tirei um pedacinho de tecido, tá? Pra fazer as pétalas. E eu vou usar ele duplo, ó. Aqui tá o lado brilhoso, tá? Eu arranquei um pedacinho e vou dobrar aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, o molde aqui em cima, tá? Aqui, gente, ó, olha, como eu vou usar o ferrinho de solda, eu vou dar uma dica pra vocês que estão usando a luvinha, tá? Pra não correr o risco de queimar os dedos. Porque se eu não usar essa luva aqui, eu vou contar pra vocês, tá? Já tava cheia de marca aqui nesses dedos aqui. Então, é essa dica. E você que vai cortar aí muitas pétalas também, né? Eu vou cortar só uma aqui pra mostrar pra vocês. Use máscara, tá? Porque se sair uma fumaça, é prejudicial à saúde. Então, use uma máscara, tá? Use uma luva, tá? Use pês aí. Então, aqui, ó, essa parte brilhosa, eu vou dobrar aqui no meio. E vou fazer isso. O ferro aqui já tá bem quente, ó, pra vocês verem, tá vendo? E eu vou... Deixa eu ver se dá pra chegar mais aqui perto. Acho que aqui vai dar pra ver nele. Vou cortar uma aqui, só pra vocês verem, tá? Tá? Deixa o ferro, assim, bem em pézinho, tá bom? Eu gosto de dar mais, assim, mais uma voltinha pra certificar que cortei tudinho, tá bom? Agora, só vem aqui, ó. Deixa eu tirar mais aqui pra vocês verem. Ó, só pra puxar, tá vendo? Ó. Prontinho, ó. Tá no sumojo. Essa florzinha e os dois lados fica brilhoso, tá bom? Agora aqui, gente, eu já tenho os meus moldes já cortados, que eu cortei aqui pra adiantar. E já adiantei uma florzinha aqui pra vocês verem, olha, como é que fica linda, ó. É uma... A nossa mini orquídea. Bem delicada. Então, vamos lá. Vamos pegar a linha com a agulha, tá? Vai ser duas pétalas aqui pra cada flor, tá bom? Ó. Eu vou entrar aqui bem no meio, tá? Vou subir com a agulha. Ó. Vou pegar essa linha e jogar aqui pro lado, vendo? Ó. E vou voltar com a agulha aqui, ó, na parte de baixo pra cima, tá? E vou dar uma puxadinha. Vai ficar assim. A linha tá aqui. Vou jogar pra esse cartinho aqui, ó. Tá? E vou subir com a agulha no meio de novo, olha. E vou subir com a agulha no meio novamente, tá? E dou uma puxadinha, vendo? A gente ajeita, vai ficando assim, tá? A nossa linha aqui tá por cima, eu vou descer aqui com a agulha no meio. E vou pegar a outra pétala e vou entrar bem no meio aqui dessa, tá? Vai ficar assim. Agora eu vou organizar aqui, que eu vou intercalar essas pontinhas, tá? Aqui tá a pétala de baixo, eu vou fazer uma intercalada aqui. Vai ficando assim, ó. Tá? Vou passar um excessozinho aqui, deixa eu tirar. Vai ficar assim. Eu vou, depois que eu arrumei aqui assim, ó. Eu pego e dobro. E vou dar um pontinho aqui. Certo? Vou abrir aqui nossa florzinha. Ó. Vou subir agora com a agulha. E vou pegar uma pérola de 5 milímetros. Tá? E vou costurá-la aqui. Ajeito direitinho. Vou subir com a agulha novamente. E vou pegar a pérola agora de 4 milímetros. Tá? E vou descer. Vai ficando assim, tá? Agora, vou entrar com a agulha aqui de novo. Subir com a agulha. E vou pegar o estraço. Subir e vou descer. E vai ficar assim, ó. Tá? Depois a gente vai arrumando aqui direitinho, ajeitando. Agora eu vou fechar aqui. E vou dar uns dois pontinhos, tá? Aqui eu já posso cortar. Aqui, gente, ó. Aqui já vai ajeitando direitinho. Tá? Ficar assim. Vou fazer mais uma aqui pra vocês verem. Vou fazer mais uma aqui, tá? Porque antes de novo, vou entrar no meio. Dessa pétala. Subir com a agulha. E agora, vou colocar, jogar essa linha aqui pro lado, ó. Nós vamos fazer esse processo de jogar nas linhas em todas essas partezinhas aqui, tá? Ó. Joguei pro lado. A linha foi pra baixo. E agora eu vou subir aqui, ó. No meio de novo, tá? Ó. Aí agora eu dou uma puxadinha. Tá vendo? Aí a linha tá aqui. Eu vou jogar ela também. Aqui, ó. Do ladinho. Tá? Segurei aqui. Pego a agulha. E subo com a agulha de novo aqui no meio. Ó. Dou uma puxadinha. Ó. Joga aqui pro lado. Tá vendo? O último cantinho aqui que ficou. E subo aqui de novo no meio. Vai ficar assim. A linha tá aqui por cima. Eu vou descer com a agulha. Bem no meio. Tá? Depois a gente vai ajeitando. E vou pegar a outra pétala aqui, ó. Entrar no meio, ó. Tá? Agora aqui a gente segura. E organiza aqui. E faz o intercalado, tá? Errumando aqui direitinho. Um. Tá? Fechei. E dou um pontinho aqui, ó. Abro. E vou subir aqui e entrar com a agulha aqui bem no meio, tá? Vou pegar a pérola de 5 milímetros. E vou costurar aqui. Arrumo a pérola pra ela ficar bem arrumadinha e certinha. Tá? Tá? Subo com a agulha. Pego a pérola de 4 milímetros. Desço aqui com a agulha. Tá? Agora eu vou subir de novo pra colocar o strass. Desço. 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 Aqui como a pétala é branca, você pode também estar colocando as pérolas de uma outra cor, se você preferir, tá? Não é uma regra usar só a branca, não. Dá uns pontinhos aqui, tá pronta a nossa outra mini orquídea, olha. Gente, eu fiz ela também aqui, ó, vermelha e amarelinha, olha como é que também ficou linda, né? Amei vermelho, eu amo vermelho, olha que linda que ficou. Então, vamos pra nossa montagem agora, tá? Agora, gente, eu vou pegar aqui uma basezinha aqui de papelão e vou colocar a nossa faixinha aqui, tá? Ó, certo? Agora que eu vou organizar as florzinhas, tá? Ó, vou deixar essa aqui no meio e vou fazer, tipo, uma intercalada aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vou colocar uma pétala por barra, ó, vou fazer, tipo, um encaixe aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem. Assim, ó, tá? E aí, do lado de cá, eu vou fazer também a mesma coisa, ó. Eu pego e faço isso. Viu? Aí, o que eu vou colocar? Pegar. Agora aqui, gente, eu vou pegar a colinha de silicone. E vou passar bem aqui no meio, ó. Vou arrumar ela aqui direitinho, tá? Tá uma pressionada aqui, tá bom? Vou pegar essa segunda. Vou também passar colinha de silicone aqui também no meio. E agora, eu vou intercalar ela aqui, ó. Tá? Ó. Coloquei uma pétala embaixo da outra aqui e fiz um intercalado, tá? Vou pressionar aqui um pouquinho. E vou pegar a outra pétala aqui. A outra pétala, ó, a outra florzinha. Passa um pouquinho de cola. Faz também aqui um intercalado, tá? E agora aqui é só vocês darem uma arrumadinha, ajeitadinha, direitinho, tá? Ah, como é que fica linda. E é isso, gente. Olha aqui essa rosinha. Ficou. Por quê? Porque eu coloco elas intercaladas assim, ó. Porque na hora que elas vão esticar, ó, elas não vão ficar tão separadas assim. Fica aquela coisa, uma flor aqui e outra longe lá, né? Olha como é que fica tão delicadinha, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, e outra dica também, vocês podem estar fazendo, talvez, também, até com cores intercaladas aqui também. Tá? Branco, amarelo, com rosa, aquele azulzinho bebê. Tá? Não esqueça de deixar o seu like aí no comentário. Eu vou deixar ela aqui, eu não tiro aqui, eu deixo secar aqui, né? Nessa base, tá bom? Só depois que seca que eu tiro, tá? Depois é só arrumando as florzinhas. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.